E hoje a destimida, a vereadora Anamita Morta, ela fez um discurso acirrado a respeito da eleição da Casa Legislativa que nem todo vereador tem a coragem de fazer. A senhora está revoltada, a senhora está zangada, como aconteceu a eleição da Casa Legislativa, vereadora? Em momento algum, até meu semblante diz que eu fiquei aqui risonha o tempo todo, eu não estou zangada. Eu fiz meu pronunciamento baseado em uma posição que deve ter esse parlamento, que é um poder soberano e democrático. Se ele é soberano e democrático, não agiu com democracia. Esse foi meu pronunciamento aqui. Tanto não agiu, se você observar, você é um bom, é um excelente repórter, o meu colega Marialvo já dizia isso, você deve perceber, cada vereador externou a sua mágoa dentro de um voto que deu, ou você não percebeu. Então, se eles mesmos foram para a tribuna e disseram como o processo foi feito, de uma maneira, está aqui, daqui a pouco está ali, não foi um processo legal, não foi um processo como deve ser a real democracia. É, vereadora, a senhora fez um discurso duro, onde diz que o atual presidente está aqui para servir o executivo, o prefeito José Ronaldo. Eu disse que ele deve. Esse nome dele foi, ele entrou por goela abaixo. Porque, na verdade, se você analisar, quem agregou mais entre eles dois foi o Marcos Lima. Marcos Lima teve mais voto do que ele. Mas o Marcos Lima foi frouxo, desistiu. Pronto, pronto. Eles aí resolveram se juntar. Enquanto eles estavam, um agregando mais, outro agregando menos, o grupo de Tom, que depois migrou para Betorinho, já estava com 10, só precisava de um. Então, se fosse realmente acompanhar o processo democrático, o vereador Tom, desde o primeiro, seria o vereador. Segundo lugar... Seria o presidente. O presidente, desculpe. O segundo, quando o vereador Tom viu que o nome dele estava rejeitado, tanto por vereadores quanto até pelo executivo, que ele mesmo falou aqui, não são palavras minhas, estou repetindo a dele. Quando ele viu que o nome dele estava rejeitado, ele queria ganhar aquela chapa, e qualquer um queria, faz parte do jogo. Se ele estava no jogo, quando ele tinha 10, só faltava um, ele diz, Beto, você foi secretário do prefeito, você defendeu o prefeito aqui, você trabalhou o prefeito, na época de Tacis, até isso foi lembrado. Então, eu acho que não vai ter nenhuma objeção do seu nome com o prefeito. Vamos colocar seu nome? Vamos. Todos os 10, nenhum arredou para outro lugar. Eu fiquei feliz. Eu ia votar no Tom por ele ter feito a reunião primeira, a primária reunião foi dele. A segunda de Torinho, já que todos aceitaram, permaneci. E eu vou te dizer mais uma coisa aqui em primeira mão. Se nós quiséssemos colocar Marcos Lima ou qualquer outro para fazer parte dessa chapa, nós tínhamos ganhado a eleição no outro dia. Tínhamos ganhado a eleição porque houve várias pessoas dizendo, me bote lá como presidente que eu vou. É verdade que tanto Marcos Lima como o Ronda Salsicha disseram assim, me bote lá que eu vou ser o presidente que ganha a eleição. Isso não contaram, mas isso houve, né? Eu tenho os 10 de prova que nós tivemos contatos e que isso podia acontecer. Então, eu acho que... Mas houve o Ronda Salsicha, o vereador Lada Gabriela, o Ronda Salsicha, ele pediu para ser presidente, para abandonar, trair o prefeito de São Ronaldo? Não, eu não sei das conversas dele, eu não sei, não sei da conversa de ninguém. O que eu passo para vocês aqui é o que eu tenho um conhecimento. O que eu tenho um conhecimento foi disso aí. E vou lhe dizer mais. Fale. Terça-feira, terça-feira, quando na verdade houve aquela briga com o Magno, que Bercos Lima ocupou a tribuna. Que os vereadores já bateu Magno no Fazemburgo. É, que teve aquele problema, está até em Varelo o vídeo já, aquela bacharia, que eu vou dizer assim, Naquela noite, houve um vereador, que foi Carlito, se comprometeu no outro dia, vim para aqui votar. Mas na madrugada, no amanhecer do dia, foram lá, ele e mais dois, três vereadores, para dizer a Zé Ronaldo que tinham desistido do voto. Então, mais uma vez, voltou a estar casada. Então, foi uma bacharia essa eleição, então, né, vereador? Eu não dizia que foi uma bacharia, mas isso deixa o parlamento envergonhado, deixa a gente com vergonha de participar disso aqui, com tanta, assim, cada um diz uma coisa e termina, você que fala a verdade, sendo até aquela pessoa que não está falando a verdade. O vereador Beto rompeu, entregou todos os cargos, praticamente é a oposição ao governo de Zé Ronaldo. Eu não vou também aqui responder para o vereador nenhum. Beto é meu amigo, queria muito que ele fosse presidente, por acreditar que esse parlamento ia crescer, ia enriquecer. Isso quem está dizendo aqui não sou eu, quem está dizendo isso é feira de Santana, não tirando as atribuições do meu colega vereador Zé Carneiro, o qual eu acho uma pessoa muito equilibrada, eu acho ele um homem de um caráter ilibado, acho que o Zé Carneiro é um bom colega, não é? Mas que aqui deixou claro, isso é que tem que ser feito claro, não foi o nome de Zé Carneiro que eles queriam. E a gente ouve essa quebra-cabeça, essas conversas paralelas em off, que vocês da imprensa deveriam ouvir. A senhora, para encerrar essa entrevista, invocou a Bíblia, inclusive a senhora citou o nome de Napoleão. O Napoleão, conhecimento de todos, foi quase um nazista. Ele, na verdade, foi um perseguidor. Então, a senhora, que comparação a senhora quis fazer? Napoleão do Bonaparte, ele foi, ele colocou diversas coroas pesadas nas cabeças dos amigos mais próximos. Isso é um recado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vou repetir. Me explique, senhora mais, galera, e quem é que quer colocar um enguindaste na cabeça dos vereadores? Vou ler aqui o que eu escrevi. Ele colocou nas cabeças dos amigos mais próximos coroas pesadas. Ele pensava assim porque ele queria perpetuar o imperialismo a qual ele fazia parte. E ele fazia parte desse... Quem é esse imperador que a senhora se refere aqui na Câmara? Eu não vou dizer. E desse império, para uma boa palavra, para um bom entendedor... Diga logo quem é esse imperador aqui. Para os imperadores. Diga quem é esse imperador logo. Esse é carneiro. Quem foge de um processo é o imperador. E mesmo depois de ter aberto tantas frentes de batalhas, ele conseguiu terminar isolado, morreu na praia. Que miséria. Morreu numa ilha, abandonado pelos amigos. Eu disse a praia porque... Quero ser sempre seu amigo. É isso. Então, a vida da gente é isso. Às vezes a gente quer criar situações. Eu me lembro, eu me lembro aqui, eu vou lembrar só no seu entrevista aqui. Eu me lembro muito bem, o ex-vereador Madeira, que era o ex-vereador, meu marido, nós estávamos numa entrevista com a ACM em Salvador. E o ex-governador da ACM disse, Olha, vereadores, vocês aqui presentes, nada tira a possibilidade nenhuma do meu filho, Luiz Eduardo Magalhães, ser o governador da Bahia. Ele saiu para andar e morreu.